Matheus Solano em entrevista exclusiva aqui para o GPS. Sabe do que a gente vai falar? O mistério de Irmavap. É isso mesmo, a peça vai chegar aqui em Brasília. Vamos confirmar dia 21 de julho. Deixa eu ver aqui na minha cola, pessoal. Isso mesmo, dia 23 de julho, um sábado, às 21 horas, apresentação única. Aí vocês vão falar bem assim, gente, mas essa entrevista tão antes por quê? Que é para dar tempo de você ir lá comprar seu ingresso e não falar bem assim. Ah, o GPS soltou a entrevista muito em cima, já esgotou. Esgotou nada, vai lá garantir. Matheus, pô, cara, que prazer ter você aqui. Me conta como é que foi essa ideia de fazer esse clássico que ficou tanto tempo em sucesso com o Neila Torraca e o Marco Nanini. Você, diga-se de passagem, está aí junto com o Luiz Miranda, na dupla. Exatamente. Que prazer estar aqui falando com vocês da GPS. Um beijo carinhoso. É, olha, um barato, né? Uma mistura de maratona com gincana, é o que chama o Luiz Miranda, que é essa peça que a gente faz. O Mistério de Mavap, uma peça que ficou... Está no Guinness Book dos Recordes, uma peça há mais tempo em cartaz com o mesmo elenco aqui no Brasil. Ficou quase 12 anos em cartaz com o Marco Nanini e o Neila Torraca. Uma montagem histórica. E confesso eu, quando eu fui chamado pra fazer uma outra montagem, eu falei, mas todo mundo já não viu essa peça? Porque ficou tanto tempo em cartaz. Mas mordi a própria língua, porque eu mesmo não assisti a essa montagem, nem o Luiz Miranda. Então a gente começou do zero, digamos assim, sem nenhuma referência de outro espetáculo que a gente tenha visto. E foi um processo delicioso, com a visão de Jorge Farjala, nosso diretor. Foram três meses de ensaio no Rio, depois mais um mês de ensaio em São Paulo, onde a gente estreou, com o cenário e com mais quatro atores. Essa peça traz uma diferença gigantesca das outras montagens de Mistério de Mavap, que normalmente é pra se passar dentro de uma mansão, e pra ser feito por dois atores homens que se revezam em vários papéis masculinos e femininos. Só que o Farjala tem a ideia de trazer, de revelar essas trocas, de trazer as trocas pra frente do palco. E a gente até achava que essa ideia era maluca, isso podia, de alguma forma, tirar o brilho, a magia das trocas, que é um grande diferencial dessa peça, as rápidas trocas de roupa. Às vezes um personagem meu conversa com outro personagem meu, sou eu fazendo os dois. Mas é um barato. A revelação dessas trocas, assim como a revelação de toda a tractana teatral. A gente, acho que o Farjala, aproveita essa montagem pra fazer uma homenagem ao teatro. E traz pra cena, então, além desses dois atores, mais quatro atores, que são os camareiros, que se revezam cantando, dançando e trocando a nossa roupa, e sendo quatro monstrinhos, nisso que agora não é mais uma mansão. É um trem fantasma. Essa peça se passa num trem fantasma, com o carrinho e todo, com susto, com muitas referências a filmes de terror dos anos 80. Então, tem sido um barato onde quer que a gente tenha ido com essa peça. Então, esse foi o jeito que vocês falaram, assim, bom, precisamos fazer igual, porém diferente, mantendo a qualidade. Aí vocês arranjaram esse truque de, tipo, Ah, vamos botar os ajudantes pra trocar a roupa, porque você e o Luiz, cada um fazem quantos personagens? É, não são muitos personagens, na verdade, são muitas trocas, né? Como eu disse, às vezes um personagem é meu, conversa com o outro, né? Eu tenho dois personagens, o Luiz tem três, e a gente tem cenas em que são trocas, assim, numa rapidez danada, né? Ah, mas pra mim, ó, não é pra nada não. Eu fiz teatro na época da adolescência, fazer um personagem já era muita coisa. Fazer dois e fazer três precisa ali de um jogo de cintura muito grande, não é mesmo? É, esse é o barato também, né? O barato da gente... Imagina, sempre que a gente conta uma história, né? E aí fulano chegou e falou, Não, você não pode... Aí o outro falou, Ah, não, mas se você não pode, você já fez dois personagens aqui, né? Quer dizer, de alguma forma, a gente refina isso quando leva pro teatro. E eu fico me perguntando, assim, é um projeto arriscado, né? Porque, como você disse, ele ficou muito tempo em cartaz. E não ficou somente muito tempo em cartaz com monstros da dramaturgia brasileira, né? Me conta, como é que foi encarar esse desafio e aceitar ele? Olha, eu só aceitei quando eu soube que o diretor ia ser o Farjala. Porque o Farjala, o Jorge Farjala, é conhecido já aqui no Rio e em São Paulo por ser um diretor que vira de cabeça pra baixo aquilo que dão pra ele montar, né? transforma numa outra coisa, completamente autoral, numa visão realmente muito particular dele, né? Até porque a peça é um besterol, né? Que a princípio tá aí só meramente pra divertir, quer dizer, meramente. A gente não pode de forma nenhuma tirar o valor e o tamanho, o compromisso que é o riso, né? Pura e simplesmente o riso, né? Sem nenhuma reflexão. Mas eu tinha certeza que fazendo essa peça com o Farjala, ela ia ganhar outras camadas, ia ganhar outras cores também. Então a gente aproveita a peça, como eu já disse, pra fazer uma homenagem ao próprio fazer teatral. Ora eu sou um personagem, ora eu sou outro, hoje eu sou o Matheus Solano mesmo, reclamando que o Luiz roubou uma fala minha. Ou outra hora é o Zé Bonitinho que aparece. A gente tá o tempo todo brincando com o fazer personagens, com o estar no palco, o estar em cena, o estar ali naquele momento, né? Mas além disso, a gente traz também pitadas do que vem acontecendo com a gente politicamente, questões de preconceito racial, aproveitando que nós temos eu branco e o Luiz negro, questões também de preconceito de classe, já que eu faço uma lady e o Luiz faz a empregada. Então tudo isso a gente dá uma brasileirada, traz assim, bota o dedo em algumas feridas de forma leve, com humor, mas com um riso aí não tão impensado assim. E nada melhor do que a gente pensar nas nossas, desculpa a palavra, nossas desgraças, nossas mazelas, através do sorriso, né? Porque aí quem foi assistir a peça volta pra casa às vezes com aquela pulga atrás da orelha, não é mesmo? Exatamente, uma pulga atrás da orelha, mas não uma facada no estômago, né? Digamos assim, né? Afinal, tá indo lá pra sorrir, né? Exatamente. Desculpa, eu cortei o seu pensamento, mas não uma facada... Não, é isso aí. É isso aí, é isso aí. Não uma facada no estômago. Eu acho até que o humor, hoje em dia, é uma ferramenta fundamental pra gente falar de coisa séria. Porque se a gente falar, ah, o espetáculo é sério, as pessoas já vão, assim, digamos, de braço cruzado. Se você vai pra rir, você, com uma risada, você pode abrir o seu coração pra uma reflexão que vem junto com o riso, ou logo após o riso. É, porque a história do teatro, né? Ela é muito ali confundida com... Confundida, não. Entremeada com a comédia, né? Que é uma comédia, um besterol, mas sempre carregada ali de, às vezes, questões políticas, sociais, de críticas à sociedade, que, no nosso momento, como você bem disse, tá trazendo aí essas pitadas que vocês decidiram colocar no tempero da nova versão de Irma Vap, né? Isso aí, isso aí. Ô, Matheus, e você falou da coisa de trocar de personagens, né? Se tem uma coisa que você sempre fez, foi, assim, a sua carreira é rica de personagens, e são vários personagens. Eu tava aqui dando aquela rememorada, porque eu acompanho bastante sua carreira já há bastante tempo, mas outro dia, quando eu... Outro dia, já tem um tempo, eu conversei com a Renata Sorrá, e eu falei com ela bem assim, o que que é a Nazaré na sua vida? E a gente deu várias risadas, e eu pergunto pra você, o que que é o Félix na sua vida? Ah, que lindo você falar, começar essa pergunta falando da Renata Sorrá, que foi uma grande referência pra eu fazer o Félix em algum momento, né? Bom, o Félix significa um caso de amor com o público, né? Foi esse caso de amor que me deu, acho que, muito, 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 muito carinho, né? Com quem me assiste, né? Não que eu não tivesse antes, com o personagem dos gêmeos, por exemplo, mas também foi através desse caso de amor que a gente rompeu barreiras, né? Trazendo o beijo gay que não tinha sido televisionado até então na Globo, e quebrando algumas barreiras de preconceito, alguns paradigmas, né? Então, isso foi graças a esse caso de amor. Eu acho que é o máximo que se pode querer como artista. Não, eu quero só fazer mais uma pergunta em relação ao Félix, porque eu percebi assistindo a novela, em relação... Quando eu assisti a novela, parece, né? E isso acontece, isso é um fato, que o personagem, ele foi crescendo, né? Eu acho que ele foi ganhando empatia do público. Ele era um meio que vilão, mas era aquele vilão que todo mundo gostava, aquele vilão que a gente torce para que fique bem. Ele saiu da riqueza, foi para a pobreza, depois, graças ali à reviravolta, o plot twist que rolava, ele voltou e teve o final feliz. Como é que foi isso, esse processo? O pessoal falava, vai, vai, Matheus, vai que está funcionando. Foi um processo muito complexo, né? Até eu chegar em alguma coisa que estava funcionando e que eu podia já passar a terceira marcha e ir na banguela, foi um processo bem longo, não só antes de começar a novela, na preparação de elenco, que foi maravilhosa, que eu tive, mas também depois, né? Porque o Ferex, ele foi escrito para ser um vilão dentro do armário, um homossexual dentro do armário. O que é um homossexual dentro do armário? É um homossexual que não pode mostrar para ninguém que ele é gay. Ao mesmo tempo, ele tinha nas falas Parque Soberano, Mami Poderosa, que a minha unha, que isso, que aquilo. Falei, gente, mas como é que um cara que dá tanta pinta pode estar dentro do armário? E isso me confundia muito, me tirou noites de sono. E no início da novela, vocês podem ver, na primeira semana de novela, o Ferex está muito sério. Eu estava realmente tentando fazer um gay que, apesar de dizer aquilo, dizia aquilo de forma muito dissimulada, de uma forma muito... mais escorregando para a vilania do que para a pinta, digamos assim. E aí, em algum momento, o Wolf Maia veio no meu ouvido e falou Lembra da Nazareta e Vejo. E ele falou da Renata e do trabalho que ele mesmo tinha feito com a Renata em Céu do Destino, que era uma liberdade, uma liberdade da nada. Então foi aí que eu tirei o Ferex do armário, apesar de ser um personagem no armário. Até porque, mais tarde, quando a gente vê a revelação na mesa que a Edith joga a bomba, o Ferex é gay, o que a gente vê na reação de toda a família não é que o Ferex está saindo do armário, é que a família vai ser obrigada a sair do armário. É a família brasileira que tem que sair do armário e enfrentar o seu próprio preconceito, a sua pequenez, a sua dificuldade de lidar com quem é diferente, com quem pensa diferente das tradições e do que quer que seja. Então foi muito bonito e cada vez mais rico esse processo. E aí o Ferex foi caindo no gosto, como você mesmo disse, das pessoas e aí o Valsir ia escrevendo cada vez mais para ele. E, bom, foi isso. E aí o resto foi indo com mais fluidez. Nossa, mas eu adorei descobrir que essa relação com a Nazaré Tedesco rolou. Fiquei muito feliz, acabei de descobrir agora. Mas eu puxei o Félix não assim por achar que você, que a Nazaré, ou que o Félix é sua Nazaré, mas sim pelo fato de que eu sou fã do TikTok, né? Vivo ali como todo mundo no TikTok e, olha, é sério, toda vez que passa um vídeo da Nazaré, um meme qualquer ou um do Félix, passa quase que na mesma proporção para mim. Acho que o algoritmo já entendeu que eu curto aparece direto. Você está vivo no TikTok, né? Que bom, né? Continuo vivo. O Félix foi o primeiro, acho que, grande meme de novela, né? Não lembro se antes tinha, assim, tão grande o tal da Félix me chamar Félix, não sei o quê, Félix, não sei o quê lá. Vários perfis surgiram se aproveitando das frases e criando outras frases para o Félix. Verdade. E aí, eu acho um outro personagem que eu curto muito você fazendo é o Zé Bonitinho, né? Porque foi outro desafio. Você é um cara que gosta de desafio, né, Matheus? Como é que foi encarar o Zé Bonitinho? Ah, foi delicioso. Esse é realmente uma honra sem precedentes, porque um personagem que existiu durante 40 anos na pele do seu criador, um personagem que, portanto, o meu avô assistiu, o meu pai assistiu, eu assisti, e, infelizmente, ele se foi, o Jorge Loredo, três, quatro meses antes de eu ir ao ar, nessa homenagem, nessa homenagem que se tornou mais do que uma homenagem, foram sete temporadas da Escolinha, onde eu tive um prazer enorme em fazer o Zé Bonitinho. Inicialmente, eu faria o seu Ptolomeu, e aí, na última hora, o Zé Bonitinho, que era para ser vivido pelo Rodrigo Lombardi, o Rodrigo foi fazer o Alex, Alex, lá no Verdades Secretas, e aí, nos 45 segundos do tempo, o Adnet, a Marcela Adnet, que falou no ouvidinho da Sininha de Paula que eu seria uma boa pessoa para fazer o Zé Bonitinho. Aí, em duas semanas, eu estudei ele, assim, de cabo a rabo, não que eu já não o conhecesse, não que eu já não fosse fã, não que eu já não tivesse escondido dentro de mim o Zé Bonitinho, assim como eu tenho a Dona Cacilda, a Dona Bela, o seu Ptolomeu, todos estão aqui, aí, dentro do seu coração também, né? Certeza. Eu tenho os recursos profissionais, digamos, para botar ele para fora. Não, e é muito legal porque você incorpora, assim, eu acho, o tanto que você rouba a cena, né? Assim, eu não estou falando isso para te dar biscoito, não, tá? Eu estou falando porque a gente reconhece, né, entrega, assim, eu vejo muito isso em diversos papéis que você faz e, lógico, alguns deles, o público abraça mais do que os outros, né? Como é que é essa relação? Ah, é o que eu amo, né? É o que eu amo fazer, então, eu faço com muito, com muito amor e quanto mais amor você faz, quanto mais você se diverte fazendo, mais amor você vai ter nas pessoas pelo personagem e mais você vai divertir as pessoas. Tem uma coisa que é muito importante na TV, que é o carisma, né? Eu já fiz personagens poucos carismáticos que já não fizeram tanto sucesso, mas aí tem sempre um outro para balancear depois. E vem cá, me conta um negócio, você é um cara alto, né? Você tem 1,90m, a sua altura já foi facilitador ou então um ponto negativo na hora de, ah, ser selecionado para um tipo de papel, sim ou não? Não, para tipo de papel, não. Facilitador e problemático no meu dia a dia, né? vai pegar um ônibus ou é mais complicado, mas em determinados momentos que fica aí naquele brinquedo que precisa ser mais alto, você pode ir. Sei lá, mas é mais do dia a dia, não. Esse negócio é até porque as pessoas me veem e não sabiam que eu era tão alto, né? A televisão não tem disso. Agora eu já tive que me abaixar muito para fazer cena romântica e coisa e tal para estar na mesma altura da mocinha. É isso que eu fiquei imaginando, né? Porque as pessoas que são altas, têm aquela dificuldade, como você disse, às vezes de locomoção, às vezes do carro, vai entrar no carro, bate a cabeça ou então a roupa que não acha do tamanho certo e eu fiquei pensando assim, gente, será que essa coisa da altura tem a ver também na hora de se encaixar num papel? É, na hora de gravar às vezes eu tenho que me abaixar, não vou botar a mocinha para subir num praticável, né? Não, maravilha. Matheus, eu sei que você é daqui de Brasília, mas eu sei que a sua relação com a cidade, ela não foi, assim, duradoura, não foi longeva, mas você já veio várias vezes aqui na cidade para apresentar trabalhos, enfim, e nós somos um site de Brasília, falamos para as pessoas de Brasília, então é impossível não te perguntar de qualquer maneira, assim, como é hoje, assim, como você vê, na verdade, Brasília toda vez quando você vem por aqui? Olha, eu tenho minhas lembranças, né? Da infância, da adolescência também, quando eu voltei para visitar meu pai, e meu pai diplomata, Portanto, ele serviu em Brasília umas três ou quatro vezes, por isso eu estive muito em Brasília, e por isso eu nasci em Brasília, se não seria a Carioca da Gema, porque meu pai e minha mãe são daqui do Rio. Então, tenho as melhores lembranças de Brasília, do colégio que eu frequentei em 91, das amizades que eu fiz. A última vez que eu fui a Brasília foi, inclusive, para a Procuradoria Geral da República, tentar frear o desmonte aí em todas as fiscalizações ambientais aí que o final do Ricardo Salles conseguiu fazer. Mas eu estou sempre indo de alguma forma para Brasília, agora estou indo de novo. essa já é a terceira vez que eu vou com peça para Brasília, eu fico muito feliz sempre que eu posso levar teatro para lá, para ir, aliás, um lugar, um celeiro de artistas tão especiais do nosso país e que muitas vezes tem que sair de Brasília para acontecer, para ser reconhecido. Então, faço aqui até um apelo para quem está assistindo e pode, de alguma forma, fomentar, eu acho, a cultura local. Tem muita coisa incrível que sai de Brasília e que aí o povo de Brasília bobear só vai consumir depois que já estourou em algum outro lugar. Então, eu costumo falar isso para todo lugar que eu vou, não só Brasília, qualquer lugar do país para a gente fomentar a cultura local. E eu perguntei na entrevista que eu fiz com o Fábio Porchat, eu perguntei bem assim, pô, quando você vem em Brasília, você que não é de Brasília, mas gosta daqui, vem direto com peças, tem algum lugar que quando você vem você não deixa de ir? E o Fábio, que é de touro, adora comer, fala, ah, teve um lugar assim, aí ele deu uma dica. Você, tem algum lugar que quando você vem em Brasília você gosta de dar um rolê, não somente para comer, enfim, mas para visitar, para, enfim, passar um tempo por aqui? Olha, Brasília é muito amplo, então eu sempre gostei muito de andar, e aí andar muito, porque tudo é muito longe em Brasília. Bastante. Andar pelas SQI, H-E-I-S-S-S-S, pelos eixos, pelos H-N-U-H-U, por todos os lugares, pelo lago, atravessar a ponte JK, andar pela esplanada, quando eu era pequeno eu frequentava o clube nacional, se não me engano. O clube do congresso, não é? Do congresso? Não, era alguma coisa nacional, enfim, era alguma coisa que talvez meu pai pudesse frequentar para ser diplomata. Mas então, eu sempre fui encantado pelo lago Paranoá também, pela arquitetura do Neymar, né? Ali tem o meu chará na frente da catedral, o São Mateus enorme ali, então eu sempre gosto de visitá-lo. Tem uma réplica dele no parque aqui no Rio, e eu sempre lendo de Brasília quando eu visito. Maravilha. Mateus, bom, nosso tempo de entrevista já está acabando, mas eu quero voltar a falar com você sobre Irma Vap. Já é a terceira temporada, na verdade, ela tinha sido interrompida por conta da pandemia, e você está retomando essa nova fase aqui por Brasília, não é mesmo? Você e o Luiz Miranda. Isso, a gente está viajando por algumas cidades do Brasil, e Brasília foi sorteadíssima para a gente fazer nesse lugar gigantesco que é o espaço do Luiz Guimarães, né? Então, eu queria chamar todos e todas para assistir, para lotarem esse espaço enorme no dia 23, quando estaremos aí com Irma Vap, para fazer vocês se divertirem, é para isso que a gente está indo. Ó, aceita o convite, gente, porque a entrevista vai sair com tempo para ir lá, para comprar, o serviço vai estar na descrição aqui do vídeo, mas eu vou falar para vocês já o spoiler que compra no site da Bilheteria Digital. Já garante logo um lugar bacana, vão ser boas risadas, e eu vou fazer que nem você, Matheus, eu não assisti a primeira versão, morro de, vamos dizer, de culpa de não ter ido assistir porque eu gostaria muito de ter visto esses dois monstros, mas eu não vou perder você e o Luiz Miranda dessa vez. Oba, não deixe de ir, não deixe de ir, vai fazer sentido você ir. Maravilha, e eu só tenho para dizer para você, sabe o quê? Quebra a perna. Perda. Tchau, muito obrigado, viu? Um abraço. beijo, obrigado, beijo. Outro enorme, brigadão, viu? Foi massa conversar com você. Com você também, meu amor, espero você lá mesmo. Não, eu vou sim, pode deixar, eu vou mandar depois o link da entrevista para você ver se fiz justo, porque sempre tem uma matéria, um texto escrito de introdução, aí você, aí depois eu vou lá pedir o seu autógrafo. Ah, ótimo, a gente demora uma meia horinha para tomar banho e tal, mas a gente aparece. Tá bom, maravilha, obrigado, viu? Beijo, querido, tchau, tchau. Tchau,